Olha que delícia, que fofinho, este gorro em tricô. E aí, já pensou em fazer o seu gorro em tricô? Aproveita ainda com esse friozinho gostoso, é fácil, rápido de fazer. Barrinha dois por dois, ponto espiga. Olha que fofura, olha que lindo que fica, ó. Ensino uma emenda perfeita, ó. Não aparece emenda, não aparece nada, ó. Mais esse pompomzinho lindo, feito à mão mesmo, sem precisar do aparelhinho, tá? Vem comigo nesta videoaula. Você vai aprender rápido, fácil, 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 tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seus comentários. Vamos iniciar, então, o nosso projeto, esse gorro em tricô. Eu vou me utilizar desse fio da Círculo, o fio Urbano. Nunca trabalhei com ele, porém, gostei bastante da textura, da maciez desse fio. A gente pode trabalhar com agulhas grossas, né? Eu acho que é o ideal pra fazermos um gorro. Tentei fazer o projeto com uma agulha circular, mas não dá certo, porque o tamanho fica muito grande aqui pra... Essa peça fica grande pra gente fazer circular. Então, a gente vai fazer na agulha reta mesmo. Aqui, eles recomendam, no tricô, agulha de oito a doze. Porém, depende da textura do ponto, né? Da tensão do ponto de cada um. No meu caso, meu ponto é solto, tá? Então, eu vou fazer com a agulha número sete, e não com a agulha de oito a doze, tá? Você faz de acordo com a tensão do seu ponto. Vamos, então, colocar na agulha 60 pontos, tá? Já puxei aqui um pouco de fio. Ó, vamos puxar aqui e vamos colocar na agulha 60 pontos. Ó, assim, e faz assim, certo? Eu coloco o fio desse jeito. Se você tiver alguma dúvida na colocação de fio, como você acha que é melhor colocar, eu tenho vídeo explicando como você faz dessa maneira aqui, tá? Então, vamos colocar 60 pontos na agulha, tá? 60 pontos colocados. Bom, tanto que eu tirei lá, tá? Vamos virar, então, aqui o trabalho. Eu gosto de colocar... Opa, deixa eu puxar por aqui. Eu gosto de colocar o fio no pescoço, coloco aqui nos dedos pra ajustar a tensão do fio, tá? Mas aí, quem faz solto, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Então, agora, nós vamos fazer... Ah, aqui, ó. Nós vamos fazer carreiras de barra. Vamos iniciar com barra dois por dois. Por quê? Nós vamos fazer um tanto assim, mais ou menos, que é pra poder dar a virada com o acabamento da agula dois por dois. Então, vamos fazer barras dois por dois. Como que é? Fazemos dois tricôs, tá? E dois meia. Dois tricôs e dois meias. Tá? Aqui. Dois tricôs e dois meias até o final. Já mostro a volta. Terminamos assim, então, com dois meias. Viramos o trabalho. E agora, a gente vai seguir o ponto que tiver embaixo. Então, o que temos aqui embaixo é tricô. Então, vamos fazer dois tricôs. Então, segue lá. Dois tricôs. Agora, dois meias. Então, dois tricôs, dois meias. E vamos seguir dessa maneira, obedecendo sempre o ponto que está visível na posição que estamos fazendo, tá? Então, onde for meia, repete meia. E onde for tricô, repete tricô. Vamos fazer isso por dez carreiras, tá? Terminamos aqui a carreira, né? As dez carreiras, né? Que eu falei. Do ponto dois por doze. Então, só fizemos a barra do nosso gorro. Agora, a gente vai continuar em ponto espiga. Esse ponto espiga é um ponto múltiplo de quatro, que eu vou fazer, tá? Então, vou fazer com um múltiplo de quatro, mas você pode aumentar o espaço entre eles também, tá? Então, vamos iniciar o ponto espiga. Vamos fazer, então, quatro tricôs. Opa, esse aqui tá... O ponto virou, que desmanchei aqui o ponto, tá? Quatro tricôs. Quatro tricôs. Agora, eu volto com esses dois tricôs pra lá, pra agulha anterior. Passo o fio pra trás, ó. Passo o fio pra trás e tiro eles pra cá, ó. Então, ele faz esse desenho aqui, ele sobressai, tá? Faço novamente, então, os quatro pontos tricôs. Ó, quatro pontos em tricôs. Pego esses dois aqui, volto com eles pra agulha. Volto, coloco o fio pra trás, o trabalho, retiro esses pontos novamente, ó. E deixo eles pra trás. Faço agora os outros quatro novamente. E faço assim até o final, tá? Faço quatro tricôs, tiro dois de volta, puxo o fio pra trás da agulha e tiro pra cá novamente, tá? E ele vai fazer esse desenho aqui, tá? Vamos continuar, então, até o final da carreira. Vamos aqui ao final, fizemos os últimos quatro pontos meia, mas vamos fazer a mesma coisa, tá? Passamos aqui pra agulha da esquerda, colocamos o fio pra trás e tiramos pra agulha da direita novamente. Agora, vamos virar o trabalho e este aqui é o avesso do trabalho. O avesso do trabalho, a gente continua como se fosse a barrinha dois por dois, tá? Dois tricôs, dois meia, dois tricôs, dois meia. Então, aqui são dois tricôs. O fio está pra cá, mas não tem problema. Nós vamos tirar o ponto, primeiro ponto tricô daqui. Não puxando com força pra não apertar a frente, tá? Então, fazemos aqui dois tricôs, dois meia. Dois tricôs, dois meias. Até o final da carreira, tá? Então, aqui dois meias, aqui dois tricôs, tá? Chegamos, então, ao final da carreira. Viramos o trabalho e vamos fazer o mesmo processo, tá? Vamos fazer quatro tricôs. Quatro tricôs. Retornamos esses dois pontos pra agulha esquerda, né? Colocamos o fio pra trás do trabalho, ó. Pra trás do trabalho e tiramos novamente pra agulha direita. Quando a gente faz isso, ele vai fazendo esse desenho. Olha que bonito que fica, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro tricôs. Devolvo os dois, passo o fio pra trás. Opa! Passo o fio pra trás e tiro novamente os dois pra agulha. E continuo assim até o final. A gente faz esse trabalho no direito dessa maneira e no esquerdo continuamos... Não, no avesso, né? No esquerdo. No avesso a gente continua nessa barrinha, então, de dois por dois. Vamos fazer isso por aproximadamente 29 a 30 centímetros, tá? Porém, eu vou, quando ele chegar num tamanho mais ou menos aqui na metade, eu trago ainda um pouquinho pra vocês verem, tá? Aqui já fez um entanto, né? Pouco. Olha como ele vai ficando. Como fica bonita essa espiga. E essa lã, né? Tá ficando bem fofinha, bem gostosa, realmente, pra gente fazer. Então, vamos fazer isso por uma quantidade aqui, um tamanho de mais ou menos 29 a 30 centímetros, tá? E aí, a gente já volta pra arrematar e finalizar. Chegamos aqui, então, nos 29 centímetros do comprimento, tá? Então, agora, a gente vai arrematar. Vamos arrematar aqui. Você pode arrematar tanto com agulha de tricô, quanto com uma agulha de crochê. Eu vou arrematar com agulha de crochê pra que a gente deixe esses pontos bem fechadinho, tá? Então, vamos arrematar aqui, deixando esses pontos bem apertadinho aqui, tá? Vamos lá. Ó, venho aqui com os dois primeiros, tiro assim, tá? Puxo esse fio pra trás e tiro dois pontos, tá? Vou pro outro, ó. Tiro um agora, esses dois eu primeiro, tirei dois primeiro, porque eu não tinha nenhuma alcinha. Agora, eu vou e tiro um só, ó. E tiro assim, arremato, ó. Pego lá e puxo a alcinha e tiro aqui. Desse jeito, a gente já vai apertando, tá? O ponto, ó, pra gente finalizar e depois ficar mais, opa, ficar mais fácil de fecharmos a parte de cima do trabalho, ó. Vamos fazendo assim, ó. Pega um e tira, ó. Pega o outro, ó, com agulha de crochê, ó, e tira, tá? Esse aqui é o mesmo jeito que se você tirasse na agulha. Porém, aqui eu tô deixando ele mais apertadinho, só isso, tá? Eu quero deixar ele mais apertadinho. Eu falo que com agulha de crochê, a gente pode deixar do jeito que a gente quer, né? Se a gente quer mais apertado, se a gente quer mais largo. E vamos fazer assim até o final, tá? Terminamos aqui, cortei o fio, deixando todo o fio agora ainda suficiente pra costura, tá? Vamos puxar, então, né? E vamos colocar esse fio numa agulha de tapeçaria, né? Uma agulha grossa, pra gente efetuar toda a parte aqui do acabamento. Passei aqui o fio na agulha, né? E puxei ele pra cá, tá? Pro primeiro ponto. Agora, vamos alinhavar assim, passando um ponto sim, um ponto não, ó. Assim, dando voltas, ó. Por toda a extensão da carreira, ó. Ó, assim. Tá? Vamos fazendo assim até o final da carreira, tá bom? Passei tudo, então, parecendo um alinhavo, né? E agora, a gente vai puxar. Puxar, vamos puxar aqui. Olha, tá? Tudo aqui pelo... Agora, a gente já pode virar... Aqui, pode virar pro avesso, tá? Pra gente poder juntar esses dois pontos. Ó, tudo que ele puder puxar, ó. Tudo. Agora, você vem aqui, coloca o fio aqui, tá? E vamos... E vamos puxar mais ainda. Tudo que puder ser fechado, tá? Tudo. Olha. A gente nota que a gente pode puxar, tá? Então, ó. Puxou tudo que podia ser puxado? Dá mais uma voltinha aqui. Pra, então, nós fazermos a costura, tá? Vamos ver antes como ficou aqui, ó. Olha. Aqui, depois, é onde virar o pompom, tá bom? Olha, ficou bem fechado. Agora, a gente vira pro direito. E vamos fazer a emenda. A gente vai emendar pelo direito. Então, toma muito cuidado pra ficar uma emenda bem feitinha, ó. Pega dois aqui, do lado de cá. E este desenho, ele tem que ficar pra cima. Então, a gente vem aqui por dentro e pega aqui, ó, embaixo. Tá? Dois aqui. Olha. Os desenhos, eles vão ter que se unir. E essa costura também não vai nem aparecer, porque ela vai ficar coberta pelo desenho lá. Peguei dois do lado de cá. Agora, venho aqui. Este aqui tem que aparecer, ó. Este tem que aparecer em conjunto com este aqui. Então, a gente vem aqui por baixo e pega aqui embaixo, ó. É que esse aqui tem a parte da emenda do fio, né? Mas pega aqui embaixo, ó. Tá? Pega o ponto que tá aqui embaixo. E vem, ó. Pega dois aqui. Ó, tem que tá juntinho, tá? Este é deste, ó. Agora, este outro aqui é desse aqui. Então, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui embaixo e pega aqui, por baixo, tá? Ó. Por baixo, pra esse desenho ficar pra cima, ó. Ele tem que ficar aqui junto com os outros, ó. Tá? Então, dois de lá. Usando o desenho direitinho, ó. Que agora é este aqui. Pega aqui, então. No avesso direitinho dele. Olha aí. Tá? E a gente vai fazendo isso até aqui, tá? Eu já explico por que até aqui, somente. Olha. Finalizei, então, aqui a costura. E nem fica aparecendo, tá? Nem aparece a costura. Agora, esse fio, ele tem, ele é muito soltinho, né? Então, ele não tem quase torção. Ele fica mais fofo. Mas, em compensação, ele pode deixar fios mais salientes, tá? Então, isso é do fio. Aí, depende de você, do fio que você quer adquirir. Quando eu chego aqui, o que que a gente precisa fazer? Essa parte aqui é a parte que vai ficar virada. Então, a gente precisa fazer esse trabalho no avesso. Por quê? Pra que ele fique como direito, né? E quando a gente virar, a gente não vê a emenda, tá? Então, a gente vai pegar aqui. Continuar o mesmo estilo de costura, tá? Só que agora a gente vai pegar os dois de cá com os dois de lá, tá? E vamos costurando essa costura que a gente faz no direito, porque agora o direito do trabalho na barra vai ser este lado, tá? Então, ó, fazendo dois a dois aqui, né? Dois aqui. Tá? Unindo, então, todos os pontos. E aqui, pra não ficar nenhuma pontinha... A gente ainda dá uma unidinha aqui bem mais pra dentro, assim, tá? Ó, ó, tá vendo? Nem aparece. Então, nem aparece que temos costura aí. E agora, a gente faz o quê? A gente emenda esse fio aqui, ó. Vamos, então, esconder esse fio e já cortar, tá? Então, eu gosto de fazer assim. Eu vou passando o ponto, tá? Com a própria agulha aqui, ó. Já vou dar umas passadas aqui, né? Olha. Aqui. Passo aqui. E pronto. Corto. Corto esse fio, então, fica tudo certo, tá? Vou pegar minha tesoura. Ó. Aqui, então, ó. Dá uma puxadinha assim, pronto. Então, essa parte já foi. Agora, eu vou esconder também este outro fio aqui. E aí, a gente parte, então, pro pompom. Aqui, tá bom? Gente, olha como ficou bonito. E a gente nem vê emenda, não vê nada, ó. Muito legal. Vamos fazer, então, o pompom? Eu cortei aqui um retângulo de 10 centímetros de altura, tá? Você pode fazer tanto com papelão. Tem uns que fazem círculo, assim, pra você ir enrolando. E tem aquela pecinha que você compra em armarinhos. Eu continuo no meu cartãozinho de papelão, tá? Vamos pegar o fio aqui. E vamos fazer 100 voltas no fio, tá? 100 voltas assim, tá? Pra início. 100 voltas, tá? Agora, a gente vai tirar... Vamos primeiro cortar o fio aqui. Tá? Cortar o fio aqui. Vamos tirar esse papelão de dentro. Ó. Dobra assim. Tira o papelão de dentro, tá? E você vai ficar aqui com esse grupo aqui, tá certo? Então, vamos pegar o fio, deixar uma ponta assim, tá? E vamos passar aqui no meio, fazer uma volta bem apertada, ó. E vem e amarra bem apertadinho com esse aqui, ó. Tá? E aperta, ó. Aperta, tá? Ó. Puxa bem, aperta bem. Porque ele não pode depois... Ter o perigo... Vamos até já cortar o fio aqui. Podemos ter o perigo depois de... Soltar, né? O pompomzinho, tá? Então, apertou ali, ó. Faz um nozinho aqui, bem apertadinho, ó. Tá? Agora, a gente vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Que ficou bem no meio, ó. Então, a gente vai cortar aqui, ó. Vamos cortar aqui no meio. Ó. Corta assim no meio, tá? Tudo que a gente tem aqui, ó. Vai colocando aqui, ó. E vai cortando. Vai puxando e vai cortando, ó. Bem no meio, tá? O que a gente tiver ainda aí, se tiver algum sem cortar, a gente vai e corta. Olha, temos mais algum? Não, não temos. Então, agora, a gente pega e faz assim, ó. Pra soltar ele, ó. Assim. Olha, que bonito. A gente já soltou ele, tá? Ó. Soltamos. Agora, a gente precisa... Dá uma podada, né? A gente precisa tirar os excessos, ó. Você vem assim com a tesoura e vai tirando o excesso. Veja onde está maior. Aí, você vai dando uma cortadinha onde está maior, tá? Faz isso. Faz isso. Olha. Podei. E aí, você dá uma voltinha. Faz assim, dá uma chacoalhada. Que ainda você vê que solta alguns fios, ó. Todos esses fios que soltarem, você corta. E mesmo depois, quando a gente prender, se por ventura tiver algum ainda, a gente vai e... Acerta direitinho, tá? Agora, vamos pegar a nossa agulha de crochê de novo, ó. Isso aqui, eu pedi pra deixar seu fio, certo? Por quê? Porque isso aqui a gente vai puxar lá pra dentro, ó. A gente vai colocar a agulha aqui, nesse vão que ficou, que a gente vai puxar lá pra dentro, tá? Lá pra avesso, né? Aqui. Opa. Pode vir fiozinho pra cá. Isso. Então, isso aqui fica bem acertadinho assim, ó. Por isso que eu falei, ó. Você viu aí, depois que você colocou algum... Opa! Desculpa, gente. Só de eu olhar, já tô vendo um aqui, ó. Ó, um fijão. Tem um fijão aqui, ó. Então, vamos lá também. Vamos podar esse fijão, tá? Então, apareceu algum fijãozinho, ó. Tesoura limpa, tá certo? Então, pronto. Agora, vamos virar aqui no avesso, que nós temos que prender. Vamos tirar essa sujeirinha daqui. Vamos prender, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tá com duas pontas aqui. Vamos colocar uma ponta assim, ó. Vamos pegar com essa agulha de crochê mesmo, ó. A gente põe uma ponta pra cá. Ó. Põe uma ponta pra lá. A gente vai dar um jeitinho aqui pra segurar, né? Ó. E a gente vem de lá pra cá e... Vamos dar um nozinho aqui, ó. Fechamos um pouquinho mais esse espaço, ó. Aqui. Agora, vamos pro contrário também, ó. Vamos vir aqui, ó. Puxar um pra cá. Vamos vir um do lado de cá também, né? Pra gente fazer o contrário, ó. E puxamos de cá também. E fazemos mais um outro nó. Olha aqui. E pronto. Agora, é só esconder esse fio. Vamos cortar aqui pra gente esconder, tá bom? Esconde esse fio aqui, ó. Vem. Esconde ele por aqui, ó. Tá? Com cuidado pra não aparecer lá na frente. Com cuidado pra não puxar nenhum fio, né? Tá bom? Então, esconde esse aqui. Tudo direitinho. Finalizado, então, ó. A gente vira aqui. Olha como ficou bonito. Espero que vocês tenham gostado deste gorro. Ficou bem quentinho, bem fofinho, bem gostoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir o canal, tá? E a gente sempre traz ideias e dicas valiosas pro nosso artesanato. Muito obrigada pela sua companhia.